Na temporada passada, o Arthur marcou 10 gols pelo Bragantino. Nessa, em só 13 jogos pelo Palmeiras, ele já tem 6 gols e 1 assistência. Na análise tática de hoje, eu vou te explicar como o Arthur vem jogando e por que ele encaixou tão rápido no Palmeiras. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo sobre ele, que está merecendo um videozinho só para ele, está merecendo uma análise sobre essa sequência, que é o Arthur. Vem muito bem, encaixou rápido nesse time do Palmeiras. E o vídeo de hoje é justamente para explicar como, por que ele encaixou tão rápido e como ele vem jogando, como ele vem ajudando o Palmeiras, qual é a função dele com bola, sem bola, como ele vem contribuindo. Enfim, muita coisa bacana para a gente conversar aqui, muitos lances, campinho. Tudo para mostrar para vocês aqui sobre essa sequência do Arthur, esse encaixe rápido dele. Então, vem comigo, já começa deixando aí o seu likezinho, que não custa nada, é só um clique, ajuda muito o meu trabalho. A gente já começa bem essa análise, porque eu não quero mais te enrolar. Então, deixa o likezinho aí. Então, sem mais delongas, meus amigos, o que é interessante é que muita gente vem falando, eu vejo isso em rede social, pessoal falando que parece que o Arthur nem saiu do Palmeiras, de tão rápido que ele encaixou de volta, que ele se adaptou e tudo mais. E quando a gente fala nesse contexto, nessa readaptação dele ao Palmeiras, eu acho que tem dois pontos que são muito interessantes da gente observar, certo? O primeiro deles é óbvio, o fato dele já conhecer o clube. Imagino que isso deve fazer a diferença para o atleta, né? A gente não está dentro da cabeça dele para entender como essa readaptação funcionou, mas ele ser formado no Palmeiras, conhecer o Palmeiras, as instalações, até alguns jogadores, membros ali do clube, de staff e tudo mais, mas tenho certeza que ajudou ele, de alguma forma, a se adaptar. E segundo, falando mais da parte dentro de campo, é o modelo que ele se acostumou lá no Bragantino, onde ele jogou por algumas temporadas e veio do Palmeiras de lá do Bragantino. O modelo, vocês vão entender aqui como isso contribui para essa adaptação dele dentro de campo e vale dizer, né, que segundo as informações, o Abel pediu a contratação do Arthur, né, ou pelo menos sugeriu a contratação do Arthur, então pode ter certeza que tudo isso o Abel já tinha em mente também. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, quando a gente lembra da função do Arthur lá no Bragantino, por lá ele era aquele ponta-direita que ficava bem aberto dentro do ataque posicional do Bragantino e recebia inversões para partir para o um contra um contra o lateral adversário, certo? Partir para dentro, conduzindo, levando para a perna esquerda, ele era um jogador muito de receber ali aberto e partir para esse um contra um. E quando a gente olha para o modelo do Palmeiras, ofensivamente falando, né, a gente consegue encontrar algumas semelhanças. Então, o Palmeiras geralmente ataca nesse 3-2-4-1, né, falando numericamente, claro que pode variar e tudo mais, mas geralmente a ocupação de espaços segue mais ou menos essa lógica e o Arthur é esse ponta-direita, esse jogador que fica bem aberto ali pela ponta-direita. Então, claro que os times, eles são diferentes. Estou falando que esse time do Palmeiras é igual àquele time do Bragantino. Com certeza não, esse Palmeiras é muito melhor, inclusive. Mas as funções são parecidas para o Arthur. Então, olha como, por causa disso, você tem até lances semelhantes. Nesse aqui, ele no Allianz Parque, só que pelo Bragantino, recebendo na ponta-direita no um contra um, naquela ideia que eu te falei, trazendo para a perna esquerda, busca uma inversão. O que aconteceu contra o Coritiba, dessa vez pelo Palmeiras no Allianz Parque? Um gol em que ele recebe pela direita para esse um contra um, traz para a perna esquerda, tenta mais uma vez a inversão. Dessa vez a inversão encontra um jogador livre e é ele que já infiltra na área para receber esse cruzamento na segunda trave, para já finalizar. Então, é interessante a gente ver até essa semelhança, porque esse estilo do Arthur é muito característico. Ele não ia mudar isso. E aí, essas semelhanças no modelo ofensivo contribuem. E, inclusive, dos quatro gols que ele marcou no Brasileirão, pelo Palmeiras até aqui, três foram de cabeça. É interessante a gente observar isso. Isso, claro, envolve uma ótima leitura do Arthur, né? Porque quando você é um jogador baixo, você fazer muitos gols de cabeça, tem que envolver uma ótima leitura de ataque ao espaço, de posicionamento e tudo mais. Mas, claro, é uma questão já coletiva do Palmeiras também. O Palmeiras é impressionante como cria vantagens para a hora de cruzar. Não cruza por cruzar. Cria vantagens e, se utilizando dessas vantagens, deixa, por exemplo, um Arthur que tem 1,60 e poucos conseguindo fazer gols de cabeça. Mas esse papo é papo para outro vídeo, para a gente analisar esses gols de cabeça dos baixinhos. Agora, ainda nessa parte ofensiva, é claro que o Arthur também tem a sua importância em contra-ataques, né? Numa transição ofensiva mais vertical, porque ele tem essa característica de receber para conduzir, para partir para o drible e tudo mais. Então, ele fez gol assim contra o Serro Portenho, acelerando ali, depois de uma roubada de bola, junto com o Rony, para marcar o gol ali, batendo de primeira. E também, um gol que o Palmeiras faz contra o Corinthians. Ele também é o alvo desse contra-ataque do Palmeiras, né? E justamente para partir para um contra-um pela direita, né? Esse um contra-um contra o lateral. E, mais uma vez, buscando a inversão para o lado menos protegido da defesa, né? Digamos assim, é uma característica muito forte do Arthur e que tem funcionado aí dentro desse Palmeiras, até pelos companheiros que ele tem ali perto, né? Quando a gente fala nessa verticalidade e tal, ele tem ali Dudu, tem ali Rony, tem ali Vague, enfim, faz uma baita diferença também. Mas é claro que não adianta o jogador ser bom tecnicamente, encaixar nesse modelo ofensivo, se ele não contribuir no momento sem bola, se ele não contribuir no momento defensivo. E o Arthur tem contribuído, sim, nessa parte defensiva do Palmeiras. Então, para se defender, o Palmeiras tem como uma formação base ali um 4-4-2, né? Que pode variar para um 4-4-1-1, por exemplo, dependendo ali da formação do adversário, ou para um 4-1-4-1, enfim, isso vai depender dos encaixes de marcação ali. Mas a função do Arthur pela direita, ela não muda, ele está sempre por ali. Então, ele é importante nesse equilíbrio defensivo, em dois momentos, principalmente pela direita. Ou para poder defender ali o lado mesmo, quando o adversário está atacando por ali, e aí ou ele pode dobrar com o lateral direito, seja o Mike, seja o Marcos Rocha, para criar uma superioridade no setor da bola, ou mesmo acompanhando o lateral esquerdo, a subida do lateral esquerdo, ele sempre tem marcado, né? Nesse encaixe de marcação junto com o lateral esquerdo, ele acompanha bastante quando esse lateral sobe. Ou se o adversário está atacando do outro lado, né? Ele é importante para fazer esse equilíbrio, às vezes vindo um pouco mais por dentro, né? Ocupando espaço por ali, quando o time balança para o outro lado. E é bom que ele já fica ali, esperando o contra-ataque, quando o Palmeiras recuperar a bola, né? Fora que o Palmeiras, muitas vezes, gosta de subir a marcação, né? Sufocar a saída de bola. E ele fazia muito isso no próprio Bragantino, certo? Uma coisa que a gente falou aqui, quando ele foi contratado, sufocar a saída de bola. O Bragantino gostava de fazer isso e ele participava disso, né? Participava desse momento. E por aqui tem ajudado nesse sentido também, para pressionar a saída de bola, pressionar zagueiro, pressionar o lateral. Ele é um cara bem intenso nesse sentido. Agora, é claro que ele não é um jogador perfeito, né? O Arthur não é o Pelé. Ele tem questões a evoluir. Ele evoluiu muito já, se a gente pegar da última passagem dele, né? De quando ele foi formado até aqui, esse tempo dele no Bragantino já ajudou bastante a desenvolver algumas questões. Ainda tem alguns pontos que ele peca. Às vezes, ali, a tomada de decisão, né? Acaba driblando quando é para passar, chutando quando é para driblar. Enfim, vocês estão entendendo. Às vezes, ele dá uma pecada ali na tomada de decisão, dá umas desligadas e tudo mais. Até na marcação, às vezes, pode dar uma desligada. Ele tem, sim, questões a evoluir. Mas, querendo ou não, ele ainda é um jogador jovem. E se o Abel confia nele, se o Abel sugeriu a contratação dele, tenho certeza que o Abel sabe de todos esses pontos também. E que ele tem muito a evoluir aqui dentro do Palmeiras. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, além dessa questão do encaixe, da adaptação, do modelo, de tudo isso que eu falei, é o fato de que, mesmo sendo um cara relativamente jovem, ele se acostumou com o protagonismo. Querendo ou não, onde ele jogou Londrina, Bahia, principalmente o Bragantino, ele foi um cara que se acostumou a ser protagonista. Então, mesmo o Palmeiras que tem Dudu, que tem Rony, que tem Veiga, que tem Hendrick, que é um cara cheio de holofote, que tem Gabriel Menino, enfim, o Palmeiras que tem muitos jogadores, que participam de gol, assistência, bate, falta, bate, escanteio e tudo mais, em 13 partidas, ele já está aí com 6 gols e 1 assistência. Então, mesmo sem a gente perceber direito, ele já vai contando seus golzinhos, já são 4 no Campeonato Brasileiro. E ele estava merecendo essa análise por aqui. Se você curtiu, eu tenho certeza que você vai querer ver mais. Então, inscreva-se aqui no canal, certo? Não custa nada, é um clique de graça e você já fica por dentro de todas as próximas análises que a gente vai postar por aqui, certo? Tem análise toda semana, tem análise pós-jogo e depois de todas as partidas. Então, não esquece, acabou o jogo do Palmeiras, você já vem para o canal do Análise Verdão, geralmente meia horinha ali depois do jogo, a gente posta análise pós-jogo completa aqui no canal. Recomendo você assistir. E claro, mais análises táticas ao longo da semana, pode ter certeza, essa aqui é uma delas, mas estou preparando mais outras aí, inclusive vem uma surpresa excelente para vocês. Segunda-feira, dia 12, claro, completam 30 anos, né, do 12 de junho de 93, do título Paulista do Palmeiras e vai ter conteúdo especial aqui no Análise Verdão. Sim, fiquem espertos, o negócio vai estar fino, então não esqueça de se inscrever aí para não perder, certo? E claro, se você chegou até o final do vídeo, não custa também você deixar o seu likezinho se você ainda não deixou, lá no começo, deixe agora no final que eu tenho certeza que você curtiu, é de graça também, também ajuda muito o meu trabalho, conto com a sua força, fechou? E se quiser também participar aqui nos comentários, fica à vontade, manda aí a sua opinião, o que você tem achado do Arthur, a sua dúvida, a sua sugestão de vídeo, crítica, elogio, o que você quiser, mande aí para a gente trocar uma ideia nos comentários. Fechou, meus amigos? No mais é isso então, muito obrigado pela companhia e mais uma análise, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.